Música Fujitsu Engraçado LOL Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah Eaí pessoal Por que estamos fazendo isso de novo? Eu não sei cara Meu sotaque é muito extraaaaaaão Por que eu os amare disso? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Presidente Que diabos pessoal onde esta Isaac? Diga a ele para vir aqui Ou ele está... Essa não o que é isso? Essa não o que é que você fez? Ahn... Ai... Mimimimimimimimimimimim Ai mimi Parei... Isso é um assalto Ai meu Deus Presidente Essa não bebe me ajude por favor Eu vou morrer o tempo de morrer em 3 2 1 Morreu Eu não sei mais o que estou fazendo Esse é o pinchixi Não é meu nome seu idiota, equivocado, acerto, meu nome também é Pinche Spike Esse é o Simon Essa não Jack Paul de novo, isso não vai ser ótimo Sim você está Esse é o Chumbo Kid Que é o Papa Esponja? Meu nome também é Chumbakibi Esse é o Baile Ajuda por favor, Jack Paul tá aqui E por último, mas não importante, Isaac Nós pegamos caras, nós pegamos Espera, é o Jack Paul? Essa não, presidente Vamos todos nos unir e abrace a Fujitsu Não, eu não quero Essa é a ruim ideia Então abrace o castigo Essa não Zetaski, o show acabou Finalmente, agora poderíamos ser no Isso mesmo Vamos embora antes que algo pior Acho que parece uma ótima ideia Vamos sair É, espere por mim Tchau